Olá pessoal, cá estamos nós, caseína pura e rápida pra vocês, em 5 minutos você faz uma caseína super fantástica em casa com 1 litro de leite, 25.6 gramas de caseína por litro de leite, fantástico, ok? Então vamos lá, pega o leite e coloca na panela, tá? Deixa aquecer, aqueceu aí ó, tá vendo? Aqueceu, quando você, ele tá quase fervendo, o que que você faz? Mas você joga o seu vinagre, esse vinagre aqui é um vinagre sem sabor, tá? De álcool fantástico e deixa sentar, desliga o fogo, vai descer toda a caseína, vai ficar em cima só o soro do leite, você vai pegar e vai passar pela peneira, o que vai ficar na sua peneira é exatamente a caseína que você precisa, fantástica, pura, incrível, barato, o jeito de conseguir a sua caseína, 25.6 gramas de caseína por litro de leite, é incrível, galera, faz aí pra você e vai testar, joga o soro do leite fora ou usa pra outra coisa, peace! Olha aí galera, que fantástico, hein? Fantástico, olha aqui ó, 4 litros de leite me deram isso aqui de caseína, lembrando o seguinte, que quando é leite desnatado vai ser menos volume, quando é leite integral vai ser mais volume, por causa da gordura, no entanto, a quantidade proteica permanece a mesma, olha aí, isso aqui é do integral, beleza? Beleza? Então é o seguinte, lembre-se, lembre-se, proteína pura, feita em casa, proteína feita em casa, pura, você pode usar na sua salada, na sua comida, eu misturo às vezes com iogurte, bato no liquidificador, coloco um clite, pego um saborzinho, eu coloco com o meu, por exemplo, se eu for comer com azeite de oliva, ou se eu quiser doce, se eu quiser doce, eu também faço ele num shake doce, eu levo comigo, é fantástico, experimente, você vai amar, fique com Deus! Mais tarde a gente volta, e lembre-se, eu vou ver aqui, só para você. Peace!